Bom, então, abrimos para uma rodada de intervenções, em torno de cinco minutos, e depois das inscrições, tanto para online quanto para presencial, depois delas a gente volta aos companheiros da mesa. Aqui. Espera aí, se eu só abrir aqui, quem está mais? Aqui, Arthur, Josué. Por enquanto. Primeiras inscrições, no online tem algum inscrito? Não. Então, Arthur. Está bem sensível. Não, aqui é apenas para os jovens darem o pontapé inicial, para ver se as pessoas se animam também. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e muito meus companheiros e companheiras, Mônica, Bárbara e Rafael Freire, que eu tive o prazer de conviver, atuar e militar conjuntamente durante alguns anos, não vou dizer quantos, para não parecer que eu já passei da idade. Eu, então, quero agradecer, parabenizar muito pelas explanações. Eu acho que essa primeira etapa do debate foi muito produtiva. Eu queria, na verdade, provocar dois temas que foram, de certa forma, tratados por vocês, mais para que a gente pudesse aprofundar entre nós esses dois temas. O primeiro deles é a constatação de que a relação Brasil-China tem que ter cada vez mais, tem que ser cada vez mais, na minha opinião pessoal, fortalecida. fortalecida no sentido de, hoje, já ser o Brasil, a China, o maior exportador brasileiro, e os interesses chineses com a nova rota da seda e com tudo aquilo que a gente tem ouvido falar. O que eu quero dizer? Se nós não tivermos, eu acho que a Mônica estava em um seminário também em que a gente debateu isso, quer dizer, se a gente não tiver uma proposta política, econômica e um projeto do país, o que nós queremos com o aprofundamento desse fortalecimento com a China, nós vamos continuar reproduzindo a exportação de commodities e transformando ainda mais essa questão que Rafael levantou como um dos grandes problemas que a gente tem. Então, a primeira coisa é essa, falar um pouco sobre a relação Brasil-China, porque isso também tem a ver com a disputa com a extrema-direita. Eles falam, falam, falam da China, mas, como diz o Stead, ele vai falar para os exportadores do agronegócio o que eles acham de vender para a China. E a segunda questão, muito rapidamente, é em relação à segurança. Eu tive o prazer de ir várias vezes, junto com o Rafael Freire, para a El Salvador. E a hora que eu vejo hoje notícias sobre El Salvador, sobre o governo de El Salvador e a política de segurança adotada em El Salvador, e eu quero fazer esse paralelo, porque eu acho que este tema, aqui no Brasil, será um dos principais temas de debate das eleições municipais. Agora, papel das guardas municipais e tudo mais, e também vai ser em 2026, na eleição para a presidência da República. Ou seja, a discussão sobre segurança e como a população enxerga essa necessidade de ter liberdade, de ter uma arma, de ter cada vez mais polícia na rua, mais prisão, mais gente presa, na contramão. Eleições em El Salvador, o que aconteceu com aquela postura do governo de... Como é que é? Não tem nenhuma razão de ser para não matar, porque são todos bandidos e tudo mais. Então, desculpa pela demora, pelo tempo, mas agradecer mais uma vez aqui a oportunidade. O companheiro Josué Medeiros. Alô? Bom, boa tarde aí a todas as pessoas. Saudar aí na figura do meu amigo Carlos, toda a Fundação Perseu Abramo, por nos receber aqui, pela generosidade, hospitalidade. Saudar mais uma vez o CASB, essa iniciativa de quatro fundações, que a gente começou a construir no ano passado e que foi muito exitosa com os relatórios, com os debates que a gente fez e que está sendo exitosa esse ano com a manutenção, porque a gente sabe como é difícil manter iniciativas desse tipo em ano eleitoral. A nossa energia acaba se voltando para a necessidade de disputar as eleições. Então, tem todo o processo interno de candidatura, de prévio. A gente passou pelo Congresso, troca de direção. E a gente está mantendo isso aqui. Então, isso é um sinal aí para o campo progressista, para a esquerda, que a gente está engajado numa produção de conhecimento que ajude a gente na atuação. Eu sempre gosto de vir aqui, porque já fui até professor aqui, Vivian, fui minha aluna aqui no mestrado da Perseu Abramo, quando eu era jovem, como disse o Rafael. Quero também justificar a ausência, porque eu não sou diretor da fundação, eu coordeno o NAP, que é o Núcleo de Análise, Política e Estudos que a gente fez na Fundação Lauro Campos, Maria L. Franco, muito inspirado aqui nas iniciativas da Fundação Perseu Abramo, em todo o acúmulo que a FPA tem, e em consolidar para um partido de esquerda o conhecimento. Então, a gente se inspira muito. Mas o Daniel Angelim, que o Rafael também conheceu quando era jovem, que já trabalhou lá com o Rafael também, como o Bárbara também já foi chefe do Rafael, ele não pôde vir, porque além de ser diretor da fundação, ele está coordenando o setor de arrecadação do MTST, e ele está hoje particularmente engajado na arrecadação para a Cozinha Solidária de Porto Alegre, que a gente fez por conta da devastação que está tendo lá. Então, ele estava programado para vir, mas não conseguiu vir. Então, pedimos desculpas aí, porque ficamos desfalcados. Bom, dito isso, dois comentários, três comentários rapidinhos. Acho que a gente pautou aqui uma dimensão estrutural que apareceu bastante no ano passado, mas que eu acho que a gente não conseguiu aprofundar. Não sei se quem acompanhou aí o CASB concorda, que essa dimensão econômica das cadeias globais, da revolução tecnológica, a gente estina, nesse sentido a gente fala, mas não aprofunda. Mas teve uma dimensão disso que a gente aprofundou, sim, no CASB, que foi a questão de como isso reverbera no mundo do trabalho, que são os trabalhadores informais, os trabalhadores plataformizados. A gente teve pesquisas ano passado das fundações sobre isso. Então, acho que a gente tinha que pensar em retomar isso. Isso não está previsto no nosso segundo debate, esse tema específico. Mas acho que como a gente fez pesquisas ano passado, como é que a gente faz para reengajar esse tema? Porque isso vai conectar com o final da minha fala, que é a questão da mobilização. Então, nós temos um novo mundo do trabalho. Acho que o Rafael falou, a informalidade é mais de 50% na América Latina. Acho que o Rafael falou também sobre a questão da inteligência artificial, como a inteligência artificial é estruturada em empregos, que são empregos de curtas tarefas, que pagam centavos de dólar e que estão espalhados no sul global. A América Latina é um desses campos férteis de mão de obra qualificada. As pessoas têm ensino médio, ensino superior e tal, trabalhando para tirar foto de cocô no chão para o robozinho do aspirador entender o que é um cocô e não passar por cima do cocô. É uma das tarefas que a inteligência artificial produz. Então, essa dimensão da mudança da classe trabalhadora, ela tem uma dimensão ideológica, que acho que a gente tinha que pensar mais sobre isso com os nossos camaradas chineses, que na primeira onda de crescimento do fascismo da extrema-direita, a gente tinha uma alternativa civilizatória, que era o comunismo, a União Soviética. E agora, embora a gente tenha a China como uma alternativa em alguma medida de desenvolvimento, mas ela não cumpre esse papel ideológico, ela não se coloca nesse lugar. Só que a extrema-direita usa a China do mesmo fantasma que usava a União Soviética. Então, a gente acaba, no sul global, na América Latina, ficando com um bônus, que a gente é chinês, tudo é China, tudo é comunismo, mas não tem um bônus de ter um elemento que organiza, que nos ajuda, por mais que a gente possa criticar, mas que, pelo menos, virava um polo. Então, como é que a gente enfrenta essa dimensão ideológica? E essas duas dimensões, da nova classe trabalhadora, a dimensão ideológica, chegando na dimensão da mobilização. Acho que a Mônica foi muito feliz em começar falando sobre como os partidos de centro-direita, de direita neoliberal, de direita neoliberal democrática, que é difícil essa composição de termos, foram varridos. Eles não foram varridos só eleitoralmente, eles foram varridos socialmente. Se fosse só eleitoralmente, mas eles, como a gente, a gente já teve um processo que a gente foi varrido eleitoralmente por questões dos processos de golpe, de estabilização, mas socialmente você resiste, você retorna depois. Foi o que aconteceu. Esses partidos foram varridos socialmente, e aí eu acho que está o segredo, a extrema-direita consegue mobilizar. O Rafael falou, conservadorismo moral, punitivismo penal. Então se mobiliza as pessoas. E a gente, embora tenha vencido as eleições, acho que a gente precisa fazer um balanço sobre isso. Acho que a gente, no conjunto do PSOL, pensando aqui a campanha de São Paulo como uma campanha que vai ser duríssima, decidida certamente, como foi a eleição nacional, por muito pouco, para lá ou para cá, sem mobilização a gente não vence. A gente teve uma mobilização, acho que a gente teve uma lição de faltava mobilização no golpe contra a presidenta Dilma. Nos engajamos, Frente Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, Comitês Lula Livre, isso gerou uma energia social importante. Na pandemia, a nossa capacidade de mobilização foi enorme. As campanhas de arrecadação de alimentos, a luta pelo auxílio emergencial. Depois a gente entrou na dinâmica eleitoral de novo. Felizmente, vencemos. E isso saiu do assunto. A nossa impressão é essa. Então, como é que a gente retoma um debate sobre mobilização, que a gente vem tratando desde o golpe contra a presidenta Dilma, as frentes são resultado disso, muitas iniciativas comuns, compartilhadas, são resultado disso, para que a gente possa continuar vencendo as eleições, porque a extrema-direita continua mobilizando. Eles têm menos capacidade de mobilizar, perderam o Estado, que alimentava. Muitos dos seus empresários estão ou presos, ou com medo, porque a tentativa de golpe deles levou a isso, mas eles continuam mobilizando, e a gente não. Isso continua acontecendo. Eu concordo, Rafael, não é para criar dicotomias. Eu acho que, nesse sentido, a prisão do Lula, a ilegal prisão do Lula, os comitês do Lula Livre, eles criaram isso, a gente conseguiu aqui superar um pouco isso. Eu não vejo ninguém relevante que fale isso e tenha voz, porque a gente se unificou. Mas esse problema de mobilização é geral. O que a gente faz para enfrentar a extrema-direita? Acho que o presidente Lula tem falado isso. Quando ele cobra que os resultados do governo não chegam nas pessoas, como é que vai chegar? Não é por osmose, né, gente? Não vai chegar só porque as pessoas estão sentindo. Eu vim agora de um grupo focal, eu fiz hoje de manhã com jovens, quatro jovens bolsonaristas, dois neném, e Tebet e Ciro, e quatro lulistas. E os quatro lulistas, só dois conseguiram defender o nosso governo do jeito que a gente acha que tem que ser defendido. Falando melhorou sim, melhorou sim, os outros dois com um sentimento de não sei se melhorou, melhorou em alguma coisa, mas não melhorou em outras. Os bolsonaristas não conseguem defender Bolsonaro, isso é uma coisa boa, mas aí aproveitam. É, aumentou aquilo ali, aumentou aquilo lá, né? Então, isso é disputa política, né? Disputa política. Não tem outra forma de resolver isso. Não vai, em 26, a economia ter melhorado a ponto desses jovens todos, não, melhorou mesmo. Ou a gente vai para o debate, ou isso não mexe. Então, para dar um exemplo mínimo, de uma metodologia que a gente aqui gosta, todas as fundações, partidos, mas para chamar a atenção disso. A extrema-direita na América Latina continua mobilizando muito, os exemplos todos que Rafael e Mônica deram dos países são a prova disso. E a gente precisa mobilizar também. É isso. Obrigado, José. Companheira Vivian Faria. Depois, só para falar, não percebemos inscrições do online. Deixa a tela aberta. Oi? Tá. Eu me inscrevi depois da Bíblia. E com isso, faríamos essas inscrições e voltamos para a mesa. Ok? Ok. Boa tarde a todas e a todos. Falar depois do meu professor é complexo, mas tudo bem. Estamos aqui para virar protagonistas da nossa história. Também, também, é porque eu entrei na Uni muito cedo, e tem muito tempo, tem muito tempo que eu sou jovem, como a geração anterior, sempre nos vê, né, Thaís, como um pouco mais jovens, e ainda hoje, mesmo depois de velha, ainda sou jovem. Bem, gente, primeiro parabenizar o CASB. são debates memoráveis que estão acontecendo aqui, e já deixo instigado aqui, Árabe, para todas as fundações. Acho que a gente precisa entrar em algumas pautas nacionais também no CASB. Queria ratificar aqui a importância de a gente debater, por exemplo, algo que está sendo alvo de muita disputa política para a gente, que é a política do cuidado, e a gente tem efetivado alguns debates aqui na Fundação Penseu Abramo que eu acredito que eles devam ser nacionalizados, e é papel das nossas fundações. Então, queria sugerir que a gente fizesse uma reunião sobre temas nacionais também, que o CASB pudesse versar coletivamente com essas fundações que cumprem um papel tão importante para a nossa própria democracia. Parabenizar a fala desses três maravilhosos. E queria três pontos relevantes, praticamente, nem era essa a intenção, mas ficou praticamente um sobre cada intervenção. Obviamente, que fiquem à vontade, até porque tudo se concatena. Ouvindo a fala da Mônica, eu me lembrei muito de algumas pesquisas que a gente tem tido acesso recentemente, que versam sobre a fidelização do voto bolsonarista. É óbvio que ninguém aqui acredita que o bolsonarismo surgiu de agora, é óbvio que essa identidade enquanto grupo e coletivo da extrema-direita, ela nos traz, inclusive, um refinamento da forma como mobiliza, da forma como comunica, de como eles trabalham, por exemplo, a própria perspectiva da fé. E um dado me chamou muito a atenção, em uma das nossas pesquisas, que mostrava o seguinte, quando perguntava qual a sua opinião sobre o papel do Bolsonaro frente à pandemia, o bolsonarista respondia, péssimo. Qual o papel do Bolsonaro frente à educação? Péssimo. Qual o papel do Bolsonaro, o que o Bolsonaro fez na indústria? Nada. No avanço territorial de infraestrutura? Nada. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Bolsonaro. O quanto a gente não não formula e não refina, e eu queria te ouvir muito sobre isso, sobre o aspecto não cognitivo de uma eleição, sobre o aspecto não palpável. Acho que a gente, pelo marxismo dialético, pelo próprio materialismo, a gente lida muito com o palpável. E esse palpável, ele às vezes perde a semiótica do que é irracional, do que move as pessoas. Tem gente aqui que é palmeirense, tem gente aqui que é corentiano, e a paixão move essas pessoas ao ponto de acreditarem, defenderem, vestirem a camisa e contribuírem e se mobilizarem por pautas e o quanto a gente, às vezes, por uma questão dogmatizada, a gente, às vezes, até na própria coisa que a Bárbara trouxe, muito bacana, o que é uma esquerda mais ortodoxa, o que é uma esquerda mais contemporânea e como a gente falta um pouco diferenciar essa perspectiva. Linkando com a fala do Rafael, Rafael, eu estive recentemente no Peru e eu fiquei estarecida, já tinha ido em vários outros países da América Latina, da América Central, como eles têm um sentimento coletivo latente sobre o que foi a colonização e a exploração. Eu não vi isso com tanta efervescência e com tanta segurança e em lugar nenhum da América Latina, do porteiro do hotel até subir no Machu Picchu fazendo ioga e a pessoa dizendo olha, isso aqui foi fruto da nossa exploração, eles chegaram, usurparam, dilaceraram nossa vida. O quanto da falta desse sentimento faz, por exemplo, a gente não evidenciar no Brasil algo que eu acho que o pior dano que a nossa colonização de exploração nos deu que foi a falta da disputa da sociabilidade. Enquanto na Europa a gente já tinha movimento feminista, já tinha capitalismo, já tinha um bocado de coisa, a gente aqui maternava junto. Então, o que significaria para o acúmulo do capital a gente ter uma sociedade onde as mulheres não fossem execradas, onde a gente maternasse junto como acontecia nas nossas tribos? E a gente não preservou isso, a gente não disputou isso. Então, como é que tu vê essa própria perspectiva, como é que vocês veem essa questão de dentro da própria esquerda, figuras importantes dizerem, não, isso aqui é identitário, mulher é identitário, negro é identitário, LGBT é identitário. Gente, isso é estrutural. Ou a gente vai, ser radical é ir à raiz das questões. Ser radical não é discurso mais inflamado ou falar em voz mais masculinizada e gritar mais, mas é a gente ir à raiz dos processos e a nossa raiz ela é patriarcal, ela é racista, ela é burguesa, ela coloca uma colonização onde tem os coronéis e o quanto isso a gente perde um pouco na nossa sociabilidade por não compreender que isso nos demandaria uma intervenção política de uma forma diferenciada e aí também um pouco da alusão do que a Bárbara coloca do que é uma militância orgânica e do que é uma militância renovada. eu vejo que a gente olha com um certo preconceito até para pautas atuais como comida orgânica, mãe de pet, eu tenho dificuldade com algumas questões dessas. Mãe de pet. Nunca ouvi-se falar nisso? Não, mas é isso, existe, amiga. Então, assim, tem gente que vota na gente que se reivindica mãe de pet. Uma parcela das mulheres que não quer é, claro, claro, claro. Eu e o Rafael, a gente está bem na, ele está exatamente na provocação que eu estou fazendo. E eu acho que aqui é o espaço para a gente formular sobre, e a gente tem grenado que, olha, a gente faz, a gente defende os negros, a gente defende as mulheres, mas a gente topa não cumprir a cota orçamentária para as candidaturas. a gente defende os animais, a gente isso, a gente aquilo, mas a gente não topa trazer isso para dentro, porque a gente tem um jeito leninista, grampistiano, marxista, e não estou dizendo que a gente tem que virar a esquerda badabaue, festiva, somente, mas eu acho que tem uma disputa do ortodoxo com algo que não é tangível para a gente ainda. Para concluir, eu queria que, a fala da Bárbara me instigou muito, eu e Thais estamos também na direção da nossa Escola Nacional de Formação Política do PT, e eu acho que a gente perdeu muito a perspectiva do afeto. Rafael, Mônica, Bárbara, se puderem falar um pouco sobre isso, eu vejo que, às vezes, Arthur, a gente defende tanto a democracia como um instrumento, mas o que a gente fala não é inteligível para as pessoas. Ah, eu sou a favor da... questão do aborto, questão militar, entre o que a gente fala e o que as pessoas compreendem tem um verdadeiro abismo. E, ao mesmo tempo, tem algo que eu vejo com muita preocupação de que a gente tem quase uma inocência, quando eu vejo em alguns debates, principalmente sobre comunicação, porque as pessoas dão de barato que, assim, o povo não está com a gente porque a gente não sabe comunicar. Como se não existisse uma organização de extrema direita, como se não existisse. A Mônica foi muito feliz. Na pandemia, qual foi o principal saldo da classe média? Foi o individualismo. Foi a gente execrar de que eu preciso cuidar da minha segurança alimentar, eu preciso cuidar do meu emprego. Qual o papel do Estado nesse sentido se eu tenho que me virar sozinha? Então, essa chuva aí de ideias e só agradecer por vocês terem aguçado ainda mais as nossas dúvidas, porque eu acho que quando a gente tem muita certeza, a gente não consegue ver nem o que é ali. Tem uma citação importante de alguém que eu até me esqueci de quem agora para parafrasear, porque eu sempre dou esse golpe. Quando eu não sei literalmente, não, parafraseando. Então, parafraseando, quem disse que quando a gente não faz nem o óbvio, a gente não vai conseguir fazer da nossa utopia realidade. Então, às vezes, a gente ir atrás dos óbvios para a gente procurar similaridades de respostas na nossa região, já que também há muitas similaridades nos ataques. Obrigada. Aqui o microfone. Para o pessoal, senão o pessoal não escuta. Carlos e companheiros e companheiras, eu fiz um esforço muito grande para vir aqui, não só porque assumi, mas eu aprecio muito eu conheci o trabalho da CASB e vim conhecer. Mas nós temos um arranhão agora, às 17 horas, eu e o Renan. Eu pedi para o Renan vir aqui para vocês conhecerem também, porque ele é o novo secretário executivo da Fundação Maurício Grabois, para trabalhar lado a lado comigo. Tem uma nova diretoria. Eu demorei 45 minutos para vir aqui, lá da Avenida Paulista. Então, nós vamos demorar. Eu estava querendo me retirar sem que isso seja um desrespeito e dizer com toda franqueza que, às vezes, a gente diz, eu concordei com tudo que a Mônica falou, a Bárbara e o Rafael. Eu só acho que é muita coisa. Então, a gente precisava focar um pouco mais, porque você tem problemas políticos, econômicos e materiais que estão ligados na luta contra a extrema direita. Eu não ia falar, mas o que vem caracterizando as nossas lutas do ciclo progressista, cidadania, distribuição de renda, progressismo. Ótimo. Não está dando mais para o gasto. A direita empolga o povo com o espírito do tempo. que é do ressentimento, o ressentimento com a democracia, com a política, a minha vida não melhorou, se melhorou, recuou. Não vou entrar nisso porque é tão complexo. Mas ele o faz com uma técnica que nós fazíamos antigamente na forma de agitação. Lênin, quando tinha que tomar o poder lá, nos últimos dias, é pão, paz, terra e liberdade. Quer dizer, ó, o olho da mosca. Eles fazem agitação como se fosse propaganda de pequenos círculos. Deus, pátria, família e liberdade. Empolga. Então, as coisas estão se modificando. A sociedade, a morfologia, as relações sociais e a base econômica. Está bem, tem crise do neoliberalismo, do ocidente, crise do ocidente, não é? Porque a extrema-direita é muito ocidental. Não que não exista direita, até confissional, não é? Na Índia, na Turquia, em outros países, na Rússia. O problema é que por trás disso tem muito dinheiro, o palco de luta política é muito mais a luta de ideias do que levar gente para a rua. E eles dominaram o algoritmo, nós não dominamos o algoritmo. Te juro que eu acho tão simples assim, nessa última coisa. ou você tem o algoritmo, como nós temos a comunidade eclesial de base e Frei Beto e não sei o que, missa todo domingo e... Eles têm o algoritmo. Isso é bilhardário, sustentado por forças que sabem que o neoliberalismo não tem nova esperança oferecer a ninguém e tem que fazer o trabalho sujo que é o fascismo. vai dominar desse jeito. Tanto que domina na imagem de governo forte, com ultraliberalismo, acabando o direito, uma confusão. Por quê? Porque isso se conseguiu meter uma trava na formação da consciência social avançada. Uma luta das fake news, uma luta no palco da blogosfera, como se fala, eu não sou especialista nisso. botar uma trava nisso. E nós temos que descobrir os nossos mecanismos a partir daqui, porque se ficar só nisso, não vai dar. E termino dizendo assim, isso tem consequências, portanto, de análise estrutural, tem consequências políticas, porque só cidadania e progressismo não dá, você precisa ter desenvolvimento, o Lineira levanta muito isso, e o desenvolvimento você se barra com o Estado Nacional, que não foi feito para isso, foi feito moldado pelos interesses neoliberais. Então, você não fala de progressismo sem falar de reformas estruturais do Estado. Aí, não cola, a visão fica extrábica. Quem promete mudança são eles, não nós. Então, são muito complexos os problemas. E você não domina o algoritmo, desculpa, mas não é a primeira vez que eu falo isso, porque nós não estamos unidos. A institucionalidade divide a gente, não divide de oposição antagônica, divide, divide interesses. Como é que você vai montar uma central para enfrentar a central única do pensamento da extrema-direita? Casaredio, Cummings, Steve Bannon, Carlos Bolsonaro, é um centro único. Como é que você vai enfrentar isso se a gente não está unido? se o cara está calculando o interesse do PT, do PCdoB, do PSB, do PDT, do MST, então, meu amigo, digamos simplisticamente, nós ficamos atrasados com relação à dinâmica social. A esquerda ficou atrasada com relação à dinâmica social. Isso acontece até nas melhores famílias. Isso é uma crise, mas a crise é sofrimento, mas a crise é gravidez. Nós temos que descortinar. então, eu achei um pouco, muita coisa. Acho que a gente pode desdobrar esse debate em alguns outros momentos. A Fundação está sempre aqui, quero pedir muitas desculpas, porque tem que me sair. Parabéns a todos vocês. Um abraço. Obrigado, Sorrentino e Renan. Estamos inscritos agora, eu e Jordana. O que eu queria dizer era o seguinte, eu entendo que as intervenções iniciais procuraram lidar com o internacionalismo, o nível internacional de problemas e as diversas questões nacionais, que nós nem abordamos muito, entramos um pouco no Chile e um pouco no Brasil. O que eu queria levantar é que, ouvindo esse conjunto de problemas que, muito provavelmente, é... é muito difícil pensar em tempos, em qual tempo nós podemos resolver a... como diz o Sorrentino, essa quantidade acumulada de questões. E não é só uma questão de tempo linear, depende de acontecimentos, de coisas que, às vezes, num período curto, acabam revelando caminhos e coisas do tipo. Mas a minha ponderação é que, ao lado dessas diversas combinações, problemas clássicos, problemas novos, internacionais, nacionais, acho que tem um problema de tempo, que é que nós não podemos esperar um tempo longo para ter tudo resolvido e depois formular um campo de ação. Pegando o Brasil, que é o nosso foco, sem, obviamente, sem desconsiderar os focos nacionais legítimos que estão convivendo ao mesmo tempo. Mas nós temos um foco aqui e temos uma disputa esse ano difícil. Por exemplo, quem votou no Lula ainda não tem o Boulos como candidato. esse é um super dilema. Não temos isso, está longe. Bom, são esses caminhos diferenciados que o próprio José falou e outros aqui comentaram. Daqui dois anos nós temos uma eleição presidencial. Acho que nenhum de nós acha que considera que uma derrota é capaz de produzir por si grandes avanços. Às vezes não derrota produz mais derrota. Então, nós temos que lutar pelas vitórias no tempo que nós estamos, mesmo sem um programa completo resolvido. E acho que não é... Isso também não parece ser uma coisa clássica. Acho que os clássicos nunca trabalharam com uma ideia de programa completo bem resolvido. eles sempre lidaram com programas em aberto, muita coisa em aberta. A própria revolução, ela não tem um programa, não tinha. A primeira revolução não tinha um programa e ela foi surpreendida por muita coisa. Então, eu acho que o tema do assunto do tempo tem que ter uma presença muito forte para a gente poder lidar com unidade, com diferenças, com pautas que não tem, agendas que não estão muito arrumadas, muito menos respostas. Mas nós temos que ter um grau de capacidade, de conhecimento e de ação para responder problemas que estão na agenda do presente. Isso eu acho que é uma questão fundamental. O centro, o nosso centro, que é esse esforço das fundações do PC, do B, do PT, do PSOL e do D-Link aqui no Brasil tem esse sentido. Tem pesquisa, a jornada não vai falar bem melhor sobre esse tema, para nos ajudar a dar algum passo, a dar alguma contribuição para que os nossos partidos unificadamente consigam responder melhor. Então, nós estamos nesse esforço nesse tipo de esforço. Eu só queria chamar a atenção para essa questão dos tempos. Realmente, nós não temos o tempo que gostaríamos de ter, parar todo o resto e só nós temos o tempo. Bom, todo mundo tem o tempo e nós não podemos nos esquivar deles. Esse é o que eu acho que é importante. Bom, Jordana, encerramos a rodada e voltamos e a gente vem que a ordem volta. Obrigada. Muito rapidamente, porque acho que foi bastante pertinente essas falas que olharam especificamente sobre o mundo do trabalho, sindicalização e etc. E aí eu pedi autorização para o Carlos de dar para vocês em primeira mão alguns resultados de uma pesquisa quantitativa que a gente fez no âmbito do CASB, porque o CASB também produz pesquisa. A gente tinha feito uma qualitativa anteriormente com 14 grupos focais com trabalhadores de empresa por aplicativos. Então, a gente entrevistou motoristas, entregadores e as mulheres a gente entrevistou trabalhadoras de limpeza, de beleza e de cuidados, as enfermeiras, tudo trabalhadoras para o aplicativo. Então, a gente fez a qualia, a gente apresentou aqui para alguns parceiros e a gente decidiu que vai em casa fazer manicure, cabelo, tem de tudo. Enfermeira, tem de tudo. E aí foi uma pesquisa que a gente acabou não publicando por conta da delicadeza do tema, que foi o ano passado, estava na discussão da regulamentação também, tem alguns dados bastante sensíveis, então a gente não publicou só para fazer debates internos. E teve um resultado muito interessante nessa qualia ainda, que era que esses trabalhadores, quando tinham alguma experiência no mundo formal, também tinham relatos de bastante precariedade. Então, a experiência no mundo formal não garante que, de fato, tenha todos os direitos, etc. Então, tinha relatos de baixa remuneração, poucos ou nenhum benefício, então alguns falavam que nunca tiveram vale-refeição, plano de saúde, falta de perspectiva de crescimento profissional, aumento de salário, pressão dos chefes, assédio moral, sobrecarga de trabalho. Então, eram experiências que, apesar de terem passado por a experiência de seletista, traziam muita precariedade também. E aí, isso acabou se confirmando na nossa quantitativa. A gente fez uma quantitativa não só com esses trabalhadores, mas com a classe trabalhadora como um todo, a gente fez pé. Foram 4 mil entrevistas no Brasil todo, uma amostra nacional. E aí, eu vou só chamar a atenção, a pesquisa está bem grande, tem 100 slides, depois a gente apresenta, a gente não publicou ainda, está passando pela última revisão. Eu queria trazer só dois dados, um sobre a questão da participação, que eu vou terminar com ela, e o anterior sobre a relação justamente com esses direitos e benefícios. Então, por exemplo, na nossa amostra, só 15% nunca tinham trabalhado com CLT. Dialogando um pouco esse dado que você trouxe sobre informalidade. E aí a gente perguntava esses direitos que já usufruiu, numa amostra que só 15% nunca trabalharam com CLT. Então, o direito que as pessoas mais recordavam era a FGTS, 59%. Logo depois, 13º salário, com 46%, 43% sabiam de seguro-desemprego, e a partir disso ia caindo. Então, como numa amostra em que só 15% não trabalhou com CLT, o máximo de lembrança de um direito que já usufruiu, 59%. Aí tem um outro dado que nos ajuda a explicar isso. Quando a gente perguntava, bom, mas quais os principais benefícios de um trabalho formal em carteira assinada? E aí o entrevistado podia ir citando todos os benefícios. Então, de novo, primeiro é o Fundo de Garantia, 79%, diz que é um dos principais benefícios. Depois, seguro-desemprego, 69%. Depois, acesso ao FGTS, 60% e também vai diminuindo. O maior sempre é o Fundo de Garantia com 79%. E aí a gente olhou para esses dados e tinha uma coisa interessante. Os menos escolarizados de menor renda sempre mencionavam menos os direitos do que a média da população. O que é isso? Tem um só benefício que os menos escolarizados de menor renda mencionaram mais do que o restante da população como benefício importante, cesta básica. Que provavelmente é o benefício... Não, mencionou. aposentadoria, VNSS, 52%. Na pergunta quais são os principais benefícios de um trabalho formal com carteira assinada. E aí os menos escolarizados com menor renda, portanto, provavelmente os mais precarizados, o único benefício que eles valorizavam mais do que a média do que todos os trabalhadores era a cesta básica. Então, talvez exista, dialogando um pouco com o resultado da Qualy, que a experiência no mundo do trabalho mesmo formal é bastante precária. Talvez grande parcela dos nossos trabalhadores não conheçam os benefícios, não têm acesso, não tiveram boas experiências. Então, isso foi um dado que chamou bastante nossa atenção o tamanho do desafio. E olhar realmente para a questão do mundo do trabalho como uma questão fundamental para a gente fazer a disputa. Mas vou terminar com um dado positivo, que até o Carlos me chamou a atenção. a gente perguntava também a possibilidade de, enfim, participar, tinha uma parte sobre participação política, social, de participar de sindicato, de disposição e pagar alguma contribuição sindical ou de participar de alguma organização coletiva. Enfim, a gente fazia essa bateria de perguntas. E aí, 55% diziam que seria interessante votar em algum representante da categoria. 55% participariam, estariam dispostos a participar de processos de escuta. 40% gostariam de participar de alguma organização coletiva e 27% estariam dispostos a participar de sindicatos. 27. Eu coloquei na minha apresentação, coloquei apenas 27 gostariam de participar. E o Carlos me chamou a atenção. Pô, Jordão, não é apenas 27. Porque 8% da nossa amostra, que condiz justamente com os dados, são participantes de sindicatos. 9% da taxa de sindicalização. Na nossa amostra deu 8%. O Carlos me chamou a atenção. Então, tem ainda um espaço para a gente alcançar. Tem 20% da população que estariam dispostas a participar de sindicatos e que não participam. É um espaço ainda para a gente avançar. E, de maneira mais ampla, como organização coletiva, esse número chega a 40%. Então, aí é uma janela de oportunidades, como a gente gosta de falar no NOPE, de coisas positivas e de fazer, de fato, a disputa na perspectiva, disputar o mundo do trabalho, voltar para isso. Então, a gente queria... Depois a gente vai fazer algumas rodadas de apresentação dessa pesquisa, né, Carlos? essa do CASB, mas colocar aqui para o debate também. Só isso. Bom, vou propor, então, que a Mônica comece e propor, então, 10 minutos, pode ser? Mônica, Rafael e Bárbara em Serra. Ok, Bárbara? Eu vou entrar numa reunião online às 5h, e aí tenho que preparar os prolegômenos, computador, essas coisas que... Eu demoro com isso. Não sou tão... Não sou tão bem treinada ainda. Você fica à vontade. Tá, não. Vou ser rápida. Olha, eu queria fazer três comentários. Um pouco sobre a pergunta da Vivi, outra coisa sobre esses dados da pesquisa, e dialogando com o que o Josué comentou sobre o tema da mobilização. Eu estava aqui ouvindo a Bárbara, e eu anotei uma coisa, que é só uma pequena reflexão sobre o tema sobre o tema da subjetividade das pessoas. Eu me surpreendo muitas vezes quando eu vejo pessoas jovens defender ditadura, defender tortura, jovens votando no Bukele, lá em El Salvador. eu fui acompanhar as duas primárias, as Passos Argentinas, e o primeiro e o segundo turno, então, conversei com muitos jovens defendendo o Millet. E é uma coisa muito louca. Essas pessoas parecem que foram capturadas, a subjetividade delas foi capturada por um niilismo, por uma desesperança. e aí eu li um livro muito interessante, e eu acho que essas pesquisas precisam também, a gente precisa levar isso em consideração, principalmente em Qualy, que é um livro do Pablo Stefanoni, não sei se vocês já viram, chama Rebeldia, é uma pergunta, Rebeldia se tornou de direita, e ele começa o livro descrevendo o personagem do Coringa, sabe, do filme do Coringa, que é um cara todo fudido, que tem uma síndrome de dar risada à toa, trabalha como palhaço, apanha muito na rua por causa dessa síndrome, e ele depois vira um leão, violento, etc., etc. Eu tenho a impressão que o neoliberalismo, essa coisa do individualismo, essa coisa do empreendedorismo, está, de alguma maneira, entrando na subjetividade das pessoas e mexendo com elas. Eu tenho muito medo de falar isso, porque eu, de formação, sou psicóloga, e eu não quero psicologizar fenômenos políticos, sociais ou econômicos. Mas isso me chama muito a atenção. Então, é a fidelização do bolsonarista, que vota no Bolsonaro, apesar de tudo que aquela Vivi falou. Os trabalhadores... Eu vi uma pesquisa nesse pessoal que estava trabalhando com o negócio da... da regulação dos aplicativos aí, uma pesquisa que os caras não queriam ser... ser de jeito nenhum regularizado, nada. E é o seguinte, não, mas você não vai ter... você não vai ter providência, fundo de garantia, ferro... Não, mas tudo é compensado pelo fato de eu não ter chefe. Entendeu? Que coisa louca. Então, isso eu acho que tem impacto na mobilização. Segunda coisa, China e dimensão estrutural. Só queria dar um exemplinho de uma coisa que eu vi na China nessa recente viagem dessa missão na China que nós fomos. Os empresariados... O empresariado brasileiro já escolheu a China como principal parceiro econômico, o agronegócio e pasmem. Pasmem não, pasmei-me eu que não sabia. A mineração. Eu estava procurando... Nós fomos visitar lá um centro de inovação tecnológica para a quarta revolução industrial no âmbito dos BRICS, em Xiamen. Uma coisa super legal. E os governos participam. Quem é o representante do Brasil lá que ainda não descobri se ele é de governo ou não? Um cara de uma associação de mineração, mineradores, sei lá o quê. É nós, o nosso governo, a esquerda tal, que não fizemos a tarefa de debater, seja via integração, via o que quer que seja, de debater essa história da Rota da Seda ou o que quer que seja, para, de fato, nos inserir como um grande player nesse mundo. Está na hora de a gente se inserir como um grande player. O Lula faz um esforço monumental para isso, mas eu acho que o tema da China é um tema importante. Sabe por quê? Porque independente de todas as questões de dificuldade que nós temos de organizar, de mobilizar e tá, 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 enquanto esquerda, tem uma coisa que nós temos que resolver que é a vida das pessoas. A vida concreta. Então, não adianta. A economia não é suficiente para ganhar a eleição? Não. mas também um baixo resultado num... As pessoas querem mais, eu acho. E um baixo resultado, mais ou menos, não serve mais. É isso que eu acho que é um grande desafio para nós. De resto, adoraria ver essas pesquisas, Jordana. Eu amo pesquisa e acho que dá muito elemento para a gente pensar, para a gente pensar política. A de São Paulo, 30% do eleitor do Lula vota no Nunes. nós vamos ganhar esses 30% para nós, para o Boulos. E isso também tem a ver com a subjetividade que é um grande instrumento, um grande referencial de análise desses tempos complexos. Obrigada. Rafael. Estava pensando aqui que eu acho que o melhor para mim é não me meter com o tema da China. O PT está bem aí. Muitas delegações, muitos contatos, etc. A única coisa que eu diria era assim, a gente tem que ver, talvez muito relacionado a isso que a Mônica falou muito rapidamente, qual é o nosso tempo, o nosso poder de entrar nessa e não deixar por aí. Só que tem que pelo menos estar anotado em nossas preocupações e as preocupações que é o padrão da relação comercial e econômica que a China tem com outros países, se a gente tem capacidade no Brasil de ter algo diferente. Eu acho que esse é o tema central, porque a China comprou a África e é zero desenvolvimento. está presente na África inteira. A China foi para a América Latina e é zero desenvolvimento. Deu de presente um estádio em San Jose de Costa Rica que teve um partido de futebol que quando faltou energia ninguém em Costa Rica sabia ligar porque tudo estava em chinês. teve que chamar alguém da embaixada para ligar as luzes do estádio que demorava um pouco. E aí tem que fazer uma pergunta que talvez o Carlos, a Vivian, a própria Mônica conheçam mais que a relação da China com Cuba. A gente sabe que Cuba não aceita muito investimento da China. Então assim, se a gente tem essa capacidade no Brasil de talvez manter uma relação diferente, eu acho que é por aí. Porque senão a gente vai ter uma boa relação comercial. agora eu não me meto com a China, isso é coisa do PT. Boa coisa do PT? Isso é coisa do PT. Porque também está envolvido com outros temas que é nessa disputa mundial, óbvio que tem que se posicionar qual o papel dos BRICS, qual o papel da ampliação dos BRICS. O que nós vamos fazer no G20 agora? Agora, esse ano aqui no Brasil, etc. eu acho que Josué foi um grande vitorioso como professor, né? Vê aqui a Vívia, né? Aqui na atuação, eu acho que os comentários dele são totalmente pertinentes. Essa coisa que a Vívia coloca, ela é mais complicada, pelo menos para mim, porque uma coisa que a gente aprendeu na Marra, no ciclo dos governos progressistas, foi tentar respeitar a história de cada país, né? A evolução, a história política, social e econômica, porque, lembrem-se, nós vivemos isso aqui, que existia dentro dos movimentos, pelo menos nos movimentos, não sei nos partidos, uma comparação dos governos bons e de esquerda e dos governos limitados, que era Chaves contra Lula, Alba e aqui. eu acho que ali foi um puta erro de não compreender as realidades históricas de cada país. Infelizmente, nosso país é o mais atrasado da América Latina, na sua formação, na sua, foi o último país a criar universidade. Em 1909, Universidade Livre da Amazônia, em 1920, Rio de Janeiro, como universidade, não como faculdades, faculdades existiam. Em 1538, a República Dominicana criou a primeira universidade, o último país à Libertat, à Libertação dos Escravos, o último país a ter o voto feminino, a nossa independência foi feita pelo filho do rei, a República foi feita por monarquistas e militares. Se a gente estudar os golpes no Brasil, são dezenas de golpes que a gente tem como característica. Então, estudar a formação social-política brasileira e como a esquerda se constrói aí dentro, eu acho que é uma tarefa, Vivian, que é diferente. o Peru tem muito presente isso, talvez pela força do Império Inca lá e também junto com a República Dominicana foi o país com maior presença da Inquisição Católica, que uma das séries era o Peru. Isso teve uma influência muito forte ao longo dos anos. Só que tem uma coisa também que eu acho que é muito legal analisar, que a gente participou de um debate que a gente viu que a ultradireita, o que a Vivian falou, palpável e os outros termos mais subjetivos. Já tem estudos que falam que a ultradireita fala para o inconsciente das pessoas e a gente fala programaticamente o palpável. Então, não bate uma coisa com a outra, você pode falar de emprego, pode falar de direito, pode falar de um monte de coisa. Para um setor, a mensagem veio de outro, em outro canal, em outra sintonia. Agora, existe uma base real para isso tudo. Eu não acredito que quem ganhou a eleição no Brasil foi o WhatsApp dos neopentecostais. Quem criou foi a estrutura presente no território que nós, da esquerda, saímos. Ou seja, a esquerda presente nos territórios, territórios, bairros, etc., começa lá atrás com João Paulo II que mata a teologia da libertação, anticomunista, aprofundada pelo Ratzinger. Então, a Igreja Católica entra num declínio muito forte só na ideia carismática. E os caras navegam na organização e nos problemas reais das pessoas. o tema desses programas de TV que Lula deu para os neopentecostais e pentecostais, isso fala com o pessoal que tem insônia de noite, porque a estrutura é outra. A estrutura é assim, olha, você tem um problema, eu resolvo o teu problema. Vai ali, naquela igreja ali, que ali o pessoal vai te atender e resolver o teu problema. Então, não é só um discurso vazio, é a ocupação do território. Isso está associado, por exemplo, ao que é um tema central nosso, que é o fortalecimento e a transformação sindical. Se você tem uma mudança da classe trabalhadora no emprego formal nas empresas, como você organiza essa classe? Então, ou a gente olha para os territórios para ver que tipo de organização coletiva e sindical a gente tenta construir, ou a gente vai representar cada vez menos. Os formais, uma parte dos formais, etc. Qual é a opção que a gente tem de construção de construção sindical? Mas o debate é mais complicado e eu não tenho capacidade de avançar. Acho, sinceramente, que a gente está fazendo um debate no Quinchu do Varela, que é o grupo lá, que agora com o Câncer do Mugico, não sei como vai ficar, que tem as representações dos presidentes, participa a Gleice, o Marco Aurélio é para participar, que é assim, a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar o espírito do Marco Aurélio aqui soprando, soprando, Celso Amorim. Não, porque o Marco Aurélio eu ia falar no que vou falar lá para frente, que é de 86, da iniciativa, mas é o Celso. Que é assim, a gente não pode, de maneira conjunta, nas iniciativas de cooperação e integração, não pensar o financiamento entre aspas do desenvolvimento social. Então tem a CAF, tem o BNDES, a relação da NBD-CAF, que é o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe, com o BNDES leva a esse projeto que foi falado que está no governo federal, que ou a gente muda a ideia do financiamento para a integração de infraestrutura para a relação comercial e de atendimento para as questões sociais, ou não tem jeito. O segundo aspecto é que tem que parar com a autocensura dos nossos governos e tu quer que eu... Posso falar, Mônica? Qualquer coisa pior do que sindicalista nossa aqui, que militou junto, eu e Mônica, na CUT, quando você chega lá, a gente é um incômodo quando vai bater as portas. E existe uma autocensura de fortalecimento das estruturas sociais e populares do Brasil. Uma autocensura nossa, dos governos de esquerda, tem que financiar, não tem papo, é nós que estamos ali na hora da batalha e nós ficamos com a... Um ano do governo Lula não mudou em nada os ataques do Temer e do Bolsonaro no financiamento do movimento sindical. Mas posso ampliar. Por que a gente não tem problema de financiamento da Marcha Mundial das Mulheres, do MST, dos coletivos de juventude, etc.? Ou seja, tem que parar com essa autocensura. Nossa, que não pode, porque dá escândalo na imprensa, porque o Miriam Leitão vai falar mal. Eu não posso falar o que eu ia falar. Está bem. Então, eu acho que, assim, se é uma questão de tempo, eu vou tentar terminar com a coisa do Carlos falou, é agora. É agora. O debate é agora, com iniciativas muito pontuais, que eu concordo com o que o companheiro falou, da Grabois, que a gente tem que focar. A gente tem um problema muito grande, a gente não pode não analisar o que está acontecendo, mas tem que saber o que pode fazer, porque isso não paralisa. Então, tem que saber o que faz. Eu acho muito legal os dados que a Jordana colocou. A gente já chegou no índice de sindicalização no Brasil bem mais alto. Eu acho que, na nossa época, era entre 15 e 20, a média era 17, dependia de quem analisava ali. Aí teve uma queda. Agora, a queda é tudo. Agora, eu acho que a gente tem que fazer... Se eu falo como estrutura sindical, eu analiso de fora, mas tem que analisar o de dentro. Aí, nós temos uma parcela de culpa, porque acho que, no momento da extrema-direita, não sei se você é entendido, a gente tem que preservar nossas estruturas. Agora, nossa militância não pode militar para as estruturas. Se a gente não enxergar a classe, não tem saída para as estruturas. Inclusive, que estrutura a gente vai ter? Estou falando da CUT, dos nossos sindicatos e de todos os sindicatos da nossa CSA. Exatamente. Então, eu acho que um eixo central nosso é o fortalecimento e transformação. Como fortalece o que existe, porque não é dar o salto no escuro, mas como consegue estruturas para resolver o tema de representar a classe trabalhadora não formal? E não é simples. Porque, com quem você negocia? Então, você pode ter setores que você não tem uma negociação coletiva, mas tem defesa de políticas públicas. Então, você pode ir por aí. Quando chega na estrutura sindical mais geral, complica. Porque, como é que a gente vai eleger a executiva da CUT, da UGT, ou da CTB, ou da intersindical? Um sindicato que paga e um coletivo de trabalhadores que não paga? Um sindicato que é poderoso no controle da CUT, ali três ou quatro, aí chega um coletivo informal que tem o triplo de membros desse, de base desse aí, e vai querer. Então, a gente sabe do problema, só que não é tão fácil resolver isso aí. Mas o central é encarar a ideia do fortalecimento e da transformação sindical para nós, como tarefa nossa, para não achar que alguém vem resolver por nós. Eu quero concluir com a história do tempo. Acho que a gente tem que tentar achar alguns pontos mínimos de ação. A gente tem que tentar. Tem muita gente lutando, tem muita gente fazendo muita coisa, muita. Tem muita gente fazendo muita coisa. O problema central é como junta, como a gente junta para dar potência, para dar força. Eu acho que esse talvez seja um desafio. Eu acho que o PT, nesse caso, aí eu não acredito que mais forte que seja o movimento sindical, que mais forte sejam os movimentos sociais e populares que em si eles produzem uma transformação. eu acredito que os movimentos sociais, movimentos populares com uma força política na sociedade faz transformação através dos partidos políticos. Se não tem partido político forte e estruturado, eu, Carlos, quero só terminar lembrando que a gente viveu muito o 2001 na Argentina, que era um movimento muito poderoso, um movimento social poderosíssimo, que se vaiam todos. e o que produziu? O que produziu? Onde está? Agora estão todo mundo junto para enfrentar a Miley. Todo mundo está junto. Mas qual é o principal movimento na Argentina hoje que caracteriza a oposição à Miley? É o sindicato da CGT. São os sindicatos da CGT que dá a maior base de oposição hoje à Miley. Na greve que a Bárbara falou, que foi feita ontem o paro nacional lá, que nem os partidos conseguem, o justicialista consegue dialogar com isso. Então é como a gente junta. Eu acho que o PT, o PSOL, o PCdoB, junto com outros partidos fora de São Paulo, deveria, na minha opinião, muito singela, ter uma iniciativa como teve em 86, com o Marco Aurélio e outros, que chamou o mundo para cá, para Campinas, para a Conferência contra a Dívida Externa, que produziu depois muitas coisas, inclusive o Fórum de São Paulo. Eu acho que o PT tem que convocar os movimentos, os partidos têm que convocar para ver aonde junta. E tem que convocar os deputados, os deputados têm que ter um mínimo de um ou dois pontos em comum para defender em todos os parlamentos da América Latina. Todos, seja qual for o deputado. A Érica teve com a gente ano passado, no nosso seminário, tentando fazer isso e vários outros. Então, não vamos resolver tudo de uma vez, não vai, mas se não começar por algum lado, também não vai. Se a gente for muito disperso nessa ideia de como junto e como da potência, a gente talvez não crie força suficiente, mas mais importante do que criar força, na minha opinião, é criar confiança. A gente só cria confiança nos partidos e nos movimentos se tentar alguma agenda comum, que possamos atuar comum, defender comum, sem achar que a gente vai levar uma pernada depois que conseguir, que esse vai ter mais estrutura do que eu. Então, Carlos, eu acho que o debate é muito legal e uma das coisas que a gente está fazendo é abrir as portas da CSA para outros movimentos, para vir falar com a gente, vir influir internamente, criar as confianças para ver se a gente põe a área sindical que é uma área pesada junto com a ideia de transformações. Obrigado, Rafael. Passo à companheira Bárbara Figueiroz. Sim. Bom, com relação aos pontos apresentados, aqui no Chile, com relação ao debate, colocamos um processo de como se vive cada caminho, que não há modelos a seguir. Em que sentido? No sentido de que nós, aqui, somos muito interpelados, se nós queremos um modelo comunista cubana, ou um modelo comunista tipo chinês. E nós, o que propomos, e assim também foi dito por outros dos nossos presidentes de partido, secretários gerais, é que nós construímos o comunismo à moda chilena. e por que eu estou dizendo isso? Porque estamos muito conscientes da importância de gerar uma melhor e maior integração, porque isso também permite ter uma relação com outros países, com outras potências, um melhor equilíbrio. nós não poderíamos não reconhecer o papel e a coluna vertebral que o Brasil significa para o desenvolvimento da região. E, portanto, a aposta de relações com outros países, as relações políticas, as relações internacionais que o Brasil estabelecer com a China, evidentemente, isso tem um impacto e um peso muito relevante. Mas não podemos nunca perder de vista que, nesse contexto, nessa rearticulação da geopolítica mundial, a região América Latina, o Cone Sul, pode ser muito gravitacional se estiver integrado no período que me correspondeu antes de voltar para o Chile, sendo embaixadora do nosso país na Argentina, eu pude ver na própria pele a relevância que tem a integração para que possamos enfrentar desafios como a informalidade, para nos desafiar a ter modelos de desenvolvimento alternativos ao neoliberalismo. Pensar esses debates sem um olhar regional, isso impacta na nossa melhor relação com os outros países e com outros continentes. Por isso, eu acredito que a relação com a China é uma relação que também temos que observá-la como um bloco, porque somente assim nós podemos potencializar as nossas capacidades. a Argentina, a Bolívia, o Chile, nós configuramos o triângulo do lítio. Nós também temos o privilégio de contar com um cobre de boa qualidade e o desafio da indústria do lítio, pensado apenas em termos nacionais, não nos permite ter uma relação com outras potências em igualdade. Por isso, entendemos que o desafio, por exemplo, diante da questão do lítio, desafios como hidrogênio verde ou desafios como modelos alternativos de desenvolvimento com cadeias de valor regionais, é fundamental se nós queremos ver a relação com os outros estados. E volto a colocar o ponto da integração como fundamental, porque, do contrário, o risco sempre será que nós vamos perder potência, que vamos perder capacidade, que vamos perder possibilidade de estar em igualdade de condições. E esse é um elemento que, por menos, para mim, me parece muito gravitatório quando pensamos em relações binacionais, regionais, e porque deveríamos apostar por fortalecer em instâncias como o Mercosul ou o Celac. Fortalecer essas instâncias de diálogo regional tem a possibilidade ou nos permite gerar uma força articuladora muito melhor no diálogo com as potências. eu insisto, sem que isso signifique julgamentos, respeitando os processos de cada Estado, mas tendo consciência de que a região tem muito potencial, a América Latina e o Cone Sul tem muito potencial. E isso num quadro de tensão no âmbito mundial de ser um ator, de ser incidente, mas tem que ser articulado. E eu acho que aí ainda há um desafio pendente. Eu estou falando a partir da minha própria experiência como embaixadora e, portanto, conhecendo em primeira pessoa a política internacional do meu país, onde eu acho que nós temos um desafio. E estamos, nos nossos governos nessa matéria, estamos devendo. E eu acho que é uma lição, pelo menos, é o que eu vejo no nosso caso como país, como Chile. E para poder nos relacionar melhor com todos os países da região e com as potências. Porque, realmente, um dos grandes desafios que nós temos no âmbito regional são as mudanças que se estão vivendo no mundo do trabalho e no âmbito do modo de produção. Mas aí eu faço uma separação. Eu acho que toda essa transição que nós estamos vivendo com relação a mudanças no mundo do trabalho e transformações nos modos de produção até agora não implica que mecanismos de organização da classe trabalhadora através dos sindicatos possam ser superados, ultrapassados. Acho que nos responsabilizar pelos desafios nas mudanças que estão sendo produzidas no mundo de trabalho, dos fenômenos que estão surgindo, a informalidade que tem muito a ver do meu ponto de vista com essa falta de vontade das grandes nações, das grandes potências, de gerar cadeias de valor, relações muito mais estratégicas na cadeia produtiva que faz com que realmente se desenvolva muito mais na informalidade. Isso não implica, em minha opinião, que isso seja traduzido em que é preciso, então, procurar novas formas de organização, porque até agora o único instrumento que continua sendo suporte para resguardar os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras é a organização sindical. eu acho que também temos um debate pendente em instituições e organismos internacionais como a própria OIT sobre isso. Eu acho que ainda há um vazio aí, uma ofensiva muito grande a partir do mundo empresarial que eu acho que não teve resposta suficientemente contundente por parte dos governos de esquerda da região para dizer, vejam, diante de todas essas mudanças, mais organização, não menos. Ajudar e fomentar, por isso eu dizia que é muito importante que a relação que os partidos, principalmente os partidos que estamos nos governos dos nossos países, a relação de legitimar o papel do ator sindical e do ator social, porque se não começamos a valorizá-los, nós vamos perder potência e perder potencial para que o movimento sindical possa se responsabilizar por esses desafios. Como o Rafael dizia, não são fáceis, não é que as respostas são automáticas, não há resposta para tudo, mas há uma convicção. Se não há resposta para tudo, pelo menos temos que, bom, até agora não temos nada que veja que possa ser superado o âmbito sindical em relação aos trabalhos. Eu estou falando até agora porque eu acho que esse é um campo em disputa no âmbito internacional, na OIT, que continua sendo um campo de disputa nos projetos de esquerda, é um campo de disputa, infelizmente. Eu acho que aí precisamos ter essa capacidade de identificar, pelo menos na nossa perspectiva, e está muito claro que nada até agora supera o papel do ator sindical, mas isso não significa que não somos capazes de cuidar desse acelerado processo que está passando no movimento do trabalho, mas temos que enfrentar com, não com menos organização, mas sim, tomara, com mais unificação, mais legitimidade, dando muita voz aos atores sindicais como voz principal para enfrentar esses desafios de maneira conjunta, porque muitas vezes tentamos substituir e quando temos esse erro, na maioria das vezes, nós terminamos nos equivocando no caminho das reformas no mundo do trabalho, nas reformas institucionais que estão me referindo. Então, eu acho que aí é uma questão muito relevante. Isso também implica, sem dúvida, refletir sobre o papel da mobilização, refletir sobre o dinamismo que precisamos ter nas formas de expressão e também como fazer com esse debate, esse diálogo e voltar a colocar em alta o ator social e também o seu papel mobilizador, mas entendendo que a mobilização, ou pelo menos foi como eu vivi de forma muito direta sendo dirigente da CUT no Chile, a mobilização é sempre também a antessala da proposta e eu acho que muitas vezes se valoriza o papel do ator social e se desconhece a capacidade de proposta ou se dá pouco valor à proposta que pode surgir do mundo social, se tende a supor que nós somos agentes mobilizadores, mas em matéria de proposta sempre precisa ouvir outros e eu acho que essa dicotomia não é saudável também, não? Mas nós temos, sem dúvida, ter um papel ativo também no debate sobre como mobilizar principalmente para realizar os processos de transformação que finalmente também se coloca em tensão com essa questão mobilizadora por trás, construir contra a cultura na linha do que a Mônica apresentava, superar essa lógica de individualismo, essa lógica de salve-se quem puder, salve-se sozinho e sem dúvida é preciso também construir com relação aos afetos e há algo em que nós, algo que nos impacta de forma muito clara no discurso do mundo da extrema direita que eles apelam aos afetos, aos sentimentos, apelam à resposta imediata e rápida diante de fenômenos que são muito complexos, por exemplo, com relação à segurança, bom, que a família possa ter uma arma e cada um possa então ter o direito de se defender e sentem que nisso há uma empatia com o outro de se colocar no lugar do outro de ter uma resposta à minha necessidade mas nem sempre termina sendo mais efetivo porque, bom, vou apresentar dois casos. Quero contar dois casos. Há alguns dias no Chile houve um linchamento. As pessoas exerceram violência contra um motorista de uma van em Santiago pensando que esse motorista estava bêbado. No entanto, ele estava tendo um AVC. Mas como o pessoal do micro-ônibus viu ele agindo estranho, todo mundo pulou para cima dele com violência, essa pessoa morreu e depois disso, quando chegou o pessoal da saúde e registrou que ele não estava embriagado, ele estava tendo um AVC e não teve capacidade de resposta porque as pessoas foram violentas contra ele. então a gente pensa, a gente precisa entregar as ferramentas para a população se defender, mas essa reação que de repente é lógica de empatia, sim, pode terminar neste tipo de situação. E a mesma coisa aconteceu em outros casos. O dono de um estabelecimento atirou em outra pessoa e matou porque pensou que ia ser assaltado, mas ele se enganou, o assaltante era outro. Então, de fato, o fenômeno da segurança tem sido para o mundo da direita uma ferramenta muito forte para fazer se colocar no lugar do outro, como mostrando uma resposta, mas essa resposta muitas vezes é muito mais complexa do que parece. E como há também controle hegemônico da mídia, isso não é deixado claro. Então, me atacam, me violentam, eu sou obrigada a ficar trancada na minha casa, então deixem eu ter uma arma, fazer justiça pelas minhas próprias mãos, porque essa mensagem empatiza, mas é uma resposta totalmente fora dos marcos institucionais e implica um marco de impunidade. Então, há um grande desafio para nós. Então, apelamos ao lado emocional da empatia, mas a resposta não sempre está aí. Então, nós precisamos ser capazes de fazer este debate, porque senão vamos acabar na lei da selva. a nossa aposta em mais esperança ou na felicidade ou no futuro, num porvir, devemos fazer neste debate concreto e com esta agenda que é muito dura contra nós. Eles dizem, vocês defendem os direitos humanos, então não me protegem. E existe uma tensão aí, que nós precisamos não apenas abordar a partir da empatia, a partir do afeto, mas também colocando racionalidade e projetos que às vezes não são, entre aspas, populares, mas que são respostas que equilibram os direitos com essa urgência de resposta que às vezes se coloca. Então, eu insisto, acho que continua sendo uma tarefa e um desafio de todos como valorizar a organização, ou seja, a disputa de consciência, porque o mundo, o mundo da direita, ultraconservador, neoliberal, também disputa o terreno social conosco, disputa os sindicatos conosco. Portanto, é aí onde nossa tarefa tem que ser mais partido, mais militância, mais organização social e não menos. e uma organização que seja capaz de ir contra a maré, porque às vezes a gente se deixa levar pela onda, não é? E quando a gente se deixa levar pela onda, muitas vezes uma relação mal entendida com o popular nos acabará tornando presa de um falso debate. Nós podemos contribuir muito com reflexões francas, colocando exemplos, colocando os erros cometidos, pensando em como corrigi-los e assim contribuir para um olhar transformador que se responsabilize por esses desafios que estão batendo na nossa porta e não tem que nos fazer renunciar às nossas posições, mas nos obriga a nos desafiar mais. Esse é o desafio para o mundo social, para os partidos políticos, como dar respostas nestes tempos sem que isso signifique relativizar as nossas convicções, porque uma coisa é se responsabilizar pelas urgências, as contingências, as mudanças da agenda, mas outra é que isso signifique que as minhas convicções, e está falando com vocês, uma militante de um partido de 112 anos, a gente poderia perguntar como é que nós sobrevivamos? Com coerência, com convicções firmes, inclusive quando elas são impopulares, porque se a gente não mantivesse essa coerência e consistência, também nos transformaríamos num foco de desconfiança, porque se tem uma coisa, às vezes parece contraditório, mas eles cobram respostas imediatas, mas também cobram coerência consistência, e quando nós não somos capazes de fazer essa linha conviver sem se cruzar de forma harmoniosa, a gente põe a política em risco, porque a gente fica preso pelo imediato das circunstâncias e caímos em populismos, e aí precisamos ser bem cuidadosos, então acho que é bem importante o que foi colocado aqui, todas as opiniões, as intervenções, porque elas nos desafiam a olharmos para nós e ver como fenômenos como inteligência artificial estão mudando as nossas relações, nossos modos de produção, o debate sobre o cuidado se transformou numa agenda que também é sobre produção e trabalho, é um trabalho não remunerado, mas é trabalho, o modo de geração de capital, de lucro, então tem todo um campo para continuar aprofundando, extremamente interessante, como abordamos os temas de segurança sem trair as nossas convicções, porque não podemos deixar de lado as questões de segurança, há sujeitos de carne e osso que padecem os problemas de segurança, mas isso não significa cair na lógica populista que colocam para nós. Então, tem uma agenda desafiadora, porque precisa, tem tempos urgentes, mas não é uma agenda que vai se resolver só no imediato, claro que precisa de respostas imediatas, mas precisa de tempo e de respiro para pensar nestas coisas, porque isso nos permite continuar nos desafiando nas reflexões locais. Nós aqui estamos num processo de congresso partidário este ano, então eu agradeço muito, porque parte destas reflexões nos ajudam a pensar no debate que estamos vivendo como Partido Comunista no Chile.